Opa! Opa! Eu vou experimentar uma trotinete nova, vermelhinha, bonita e simpática. Aqui o ciclo-trekzinho de Ferreira. Opa! 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 Vamos abrir aqui, dar um saldo aqui. Opa! 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 Não está mal! Opa! Opa! Não está mal! Opa! 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 Está bonito! Vai ser lindo! Vamos abrir aqui. Vamos abrir aqui. Opa! 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 Vamos tirar os pés. E a vitela a portar solidamente. Está bom! Dispensões! Um sofazinho espetacular! Boa paisagem! Boa paisagem! Vamos lá ver! Opa! 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 Aqui, não tem esse aqui bem, mas esse terreno é duro, se está assim, e se acredite que isto não traga nada, por favor ver o ciclete. A forrar o outro! Tá bom, oi, encolhido, viu para ver o ciclo de passar? Muito bom Aqui Opa Tá bom, tá bom Uh